A TV Itaipuassu vem acompanhando a obra da Avenida 2 de passo a passo. Tivemos em contato com o encarregado da obra, o senhor Rebanildo. Falou que o asfalto se encontra até a rua 52 e que até 10 dias sem chuva chegará até a rua 1. Aqui Vera Lúcia da TV Itaipuassu, imagens de Beto V. A TV Itaipuassu A TV Itaipuassu